Olá para todo mundo, eu quero tratar com vocês hoje da editoria que eu tenho chamado de Em Pauta. Na verdade o nome é impróprio e eu cheguei a essa conclusão porque na lógica geral do projeto Caixa Vazada, que é um projeto de escrita que depois migrou para a videografia, o que eu faço com esses conteúdos conforme os que eu estou colocando aqui na categoria Em Pauta, ou na editoria Em Pauta, é o que eu chamei no livro de uma cartografia afetiva da modernidade, ou seja, é uma espécie de uma fenomenologia do agora a partir daquilo que eu encontro disponível nos meios informacionais de um modo geral, na imprensa, enfim, eventualmente em redes sociais. Então assim, quando eu coloco o Doidea Em Pauta, parece que eu estou a reboque da agenda da grande imprensa, da grande mídia, mas a lógica é completamente diferente. É selecionar conteúdos, sejam eles, vamos dizer assim, manchetes ou não, tenham eles relevância ou não, mas que se compõem com uma percepção que eu vou desenvolvendo daquilo que nos ajuda a compreender o modo de vida que nós vemos se consolidar na contemporaneidade. Então, é uma fenomenologia, não há nenhuma tentativa de buscar repercutir a eventual visibilidade de uma matéria jornalística, coisa que eu valha, mas sim de tentar encontrar elementos que ajudem a gente a pensar o contemporâneo. É isso. Isso dito, passo de imediato para aquilo que me pareceu relevante nesses últimos dias, que eu tive a oportunidade de ver. E a primeira coisa que me ocorre é uma matéria que saiu no jornal francês Liberation, que trata do comportamento sexual dos franceses. E aqui alguns resultados realmente interessantes. O primeiro deles diz respeito à frequência das relações em períodos mensais. E o que se observa é isso no período que vai comparando 1970 a 2024, e pegando homens e mulheres e todas as faixas ou várias faixas etárias diferentes. E o que se observa é, de fato, uma diminuição das relações sexuais como tendência geral. Uma outra estatística do estudo de que trata o Liberation é a da abstinência sexual, que parece também estar em alta entre homens e mulheres, e, por faixa etária, isso já em período diferente do inicial, ou seja, comparando 2006 a 2024. O que eu acho que é importante observar nessa matéria é um certo cuidado para fazer as inferências das estatísticas que ela apresenta. Não acho que a gente possa extrair daqui a ideia, pura e simples, de que a sexualidade está embaixo. O que, de fato, está se modificando talvez seja um padrão, os padrões de relações sexuais e as tecnologias do dispositivo sexualidade. Quero dizer com isso o seguinte, que, eventualmente, as relações sexuais tradicionais talvez estejam observando uma menor frequência, mas elas podem estar substituídas, sendo substituídas, ou, eventualmente, complementadas por práticas diferentes e novas, que estão, por exemplo, no terreno da virtualidade, e coisas que não estão sondadas, que não estão estudadas, por essa matéria que traz o Liberacion. Com isso, eu quero dizer duas coisas distintas. Primeiro, uma coisa que me parece bastante óbvia é o fato de que namorar virtualmente não é igual a namorar numa relação face a face, então, isso tem uma outra natureza e exige outro tipo de disponibilidade, isso é uma coisa. E a segunda é que existe uma série de dispositivos técnicos que estão sendo criados para apoiar as relações sexuais que estão virtualizadas. Então, eu me lembro de um exemplo aqui, que eu vi há um bom tempo atrás já, de uma empresa, se não me engano, japonesa, que havia desenvolvido um dispositivo conectado pela internet que podia remotamente transmitir, de um ponto ao outro, a sensação de um beijo. Ou seja, de cada lado, vamos dizer assim, da conexão virtual, havia uma pessoa, e à medida que uma delas impressionava uma espécie de uma almofada, se é que se pode falar assim, com a boca e com a língua, essa sensação era transmitida para um receptor num ponto qualquer, por exemplo, um em Tóquio, outro em Nova Iorque, está certo? Então, obviamente, essas coisas estão em andamento, haja visto o desenvolvimento do mercado de brinquedos sexuais, por exemplo, que é vertiginoso, aumentou muito a quantidade de usuários e coisas dessa natureza. E, portanto, vamos ficar com aquilo que a matéria parece dizer, ou seja, que as relações sexuais tradicionais, isoladamente, parece que sofrem algum tipo de baixa, em particular, na França. A outra coisa aqui que é interessante, é uma matéria agora do The Guardian, que fala do impacto das mídias sociais na amplificação dos conteúdos misóginos. Então, aqui, essa matéria tem algumas componentes, também, do ponto de vista, muito assim, quantitativos. Então, a primeira delas é respeito ao modo do funcionamento dos algoritmos. Pelo que eu entendi aqui, pelo menos, da matéria, é como sempre, né? Eles identificam os interesses e direcionam mais tráfego para esses mesmos interesses, na medida que a pessoa se mantenha em redes sociais. Então, se eu tenho interesse, por exemplo, por música clássica, há uma tendência de que eu venha a receber mais conteúdos relacionados à música clássica. No caso aqui, nós estamos falando, infelizmente, de conteúdos misóginos, né? E, portanto, os meninos jovens, que, de alguma maneira, manifestam esse tipo de inclinação em rede social, à medida que eles permaneçam no ambiente das redes, eles passam a receber mais direcionamentos que tratam desse tipo de temática. Bem, tanto é assim que, a rigor, o comportamento de misoginia, os comportamentos misóginos, passam a ganhar uma relevância maior nas escolas, no ambiente escolar, e, segundo o estudo evidenciado pelo The Guardian, com uma certa, um certo componente de naturalização, o que, obviamente, é bastante preocupante. Por fim, uma matéria, um assunto do qual eu já tratei aqui, e achei o título da BBC, que é quem faz a matéria matador, porque coloca o Sephora Kids, para indicar que existe um aumento brutal da veiculação de propaganda para jovens na faixa de 10 a 12 anos, relacionada a produtos cosméticos. Muito embora isso não siga, talvez, o cânone tradicional da publicidade, ou seja, não se trata propriamente de propaganda televisiva, enfim, ou coisa dessa espécie, mas há, aparentemente, uma indução desse tipo de consumo por meio de influenciadoras em redes sociais, que, além de, obviamente, indicar os produtos que deveriam ser comprados por esse segmento etário, também fazem um conjunto absurdo de tutoriais de como usá-los, enfim, ampliando o interesse das meninas jovens, bastante jovens, pelos produtos cosméticos. Isso provoca, por sinal, tem provocado um aumento de angústia, de ansiedade e de agressividade. A agressividade é essa que é notada, por exemplo, na hostilidade das meninas quando chegam às lojas em relação às vendedoras, mas também na disputa ávida pelo acesso aos produtos de prateleira com consumidoras mais velhas. Não bastasse essa catástrofe, vamos dizer assim, tanto quanto ocorre aos meninos na questão da misoginia, outra coisa que é completamente estranho e bizarro é que existe uma intenção também de desenvolver uma linha de propaganda, de publicidade, para os bebês na área de cosméticos. Está certo? Quer dizer, enfim, um outro nível, um outro elemento da busca por mercados da indústria cosmética, que até então, aparentemente era um lixo protegido, minimamente protegido, mas que deve ser alvo em futuro próximo da... A gente poderia chamar de ganância, porque isso está rompendo algum tipo de limite ético da indústria. Está certo? Bom, eram esses três elementos que eu queria trazer para vocês e, na verdade, eu estou aqui me exercitando em como tratar o tipo de cartografia que eu fazia por escrito, tentando reproduzi-la de alguma forma de modo videográfico. Talvez eu não tenha chegado ainda propriamente a uma fórmula correta, adequada, mas eu espero que ao longo do tempo isso vá se desenvolvendo e essa editoria, essa é a minha expectativa, vá casando com aquilo que eu estou fazendo tanto no âmbito da curadoria de conteúdos de filosofia no YouTube, quanto no âmbito da fotografia, aqui tanto pensando em fotógrafos quanto categorias visuais. A lógica é dar algum tipo de visualidade para temas que são muito relevantes na conformação de nosso modo de vida na contemporaneidade. Bom, espero que vocês gostem, em particular, espero que vocês tenham tido a paciência de me ouvir e a gente volta a se encontrar em um momento futuro para tratar dessa mesma questão que é compor a nossa cartografia afetiva da modernidade. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.